A CIDADE NO BRASIL 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 O Choupal Ainda és capital O amor em Portugal Ainda O Embrado uma vez Com lágrima a se ver A história dessa Inês Tão linda O Embrado das canções Tão meigar que nos põe Os nossos corações A luz O Embrado dos doutor Para nós os seus cantor A ponte dos amores És tu O Embrado uma lição De sonho e tradição O Lido é uma canção E a Lua a Fé voltar O Lido é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer Saudade Eu quero apenas olhar os campos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um couro de passarinho Quero levar o meu canto amigo É qualquer amigo Que a precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Eu quero apenas um vento forte Levar meu barco para o rumo norte E no caminho E no caminho que eu pescar Quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo É qualquer amigo que a precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Quando você se separou de mim Quase que a minha vida perdi Sim, sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você Quando você se separou de mim Eu consegui até morrer Depois, lutei Tanto pra escassez Tudo que passei Com você, com você, com você Com você, com você Bem-te-seira 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 É essa mulher que por ela gravei Bem-te-seira Bem-te-seira Eu não posso negar o bem-lito Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo, destolho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque da sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Bendiceira 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 É essa mulher que por ela caminou Bendiceira Bendiceira Eu não posso negar o pediço Que ela me fez Música Quando eu era criança A mamãe dizia Bilu, bilu, bilu Bilu Deia Ficava eu no colo Mostrava pra vizinha Bilu, bilu, bilu Oh, biluzinho Deia E de fãs e bilu Mamãe foi descansando Bilu, bilu, bilu Bilu Deia Agora eu estou moço Estou barbadinho Não encontro mais ninguém Pra me fazer um vinhozinho Bilu, bilu, bilu Bilu Deia Bilu, bilu, bilu Bilu, bilu Deia Bilu, bilu, bilu Bilu, bilu Deia Bilu, bilu, bilu Bilu Deia Brincava de casinha Ninguém dizia nada Bilu, bilu, bilu Bilu Deia E a filha da vizinha Era minha namorada Bilu, bilu, bilu Oh, biluzinho Deia Agora eu estou moço Não tenho liberdade Bilu, bilu, bilu Bilu Deia Pra falar com a vizinha É uma calamidade Se quiser um biluzinho Tenho o que fazer sozinho Bilu, bilu, bilu Bilu Deia Bilu, bilu Bilu Deia Bilu, bilu Deia Bilu, bilu Deia Ai Bilu Deia Bilu Deia Bilu Tchau, tchau. Tchau, tchau.